Olá, gente! Eu tô pensando aqui em mudar um pouquinho o meu cabelo novamente. Eu quero chegar num ponto onde o meu cabelo fique mais para o escuro, com uma luminosidade grande no rosto. Sabe aquele toque bonitinho na frente, mais claro? É assim que eu quero deixar o meu cabelo. E manter essas mechas que estão mais claras aqui, e fazendo um pouquinho mais depois que eu vou mostrar pra você. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Só na parte da frente, é que eu vou deixar algumas mechas mais claras. Então, eu vou pegar algumas mechas aqui, e vou colocar dentro de um papel. Tipo assim, ó. Vou deixar assim, e vou fazer isso com várias mechinhas que eu tenho claras no cabelo. O tonalizante que eu vou usar hoje é o 6.02. Na cartela lá de tons, onde você encontra todos os tons na loja, está falando que é um marrom frio. Na linguagem universal, o 2 seria um violeta, tá? Mas cada marca trabalha sempre com o mesmo número aqui, quando inicia o tom, tá? O primeiro número sempre é igual. Mas depois do ponto, ou depois da barra, ou mesmo que não tenha barra, não tenha ponto. Os próximos números podem até ser igual, mas muda a tonalidade dependendo de marca pra marca, tá bom? Então, é bom a gente entender isso. Que o 6.02 da L'Oreal, é esse tom aí mais ou menos que vocês estão vendo aí. E é o que eu vou preparar, tá? Vou preparar ele com uma emoção reveladora também, da L'Oreal. A quantidade pra esse tonalizante aqui é um por um e meio, tá? Está aqui já preparadinho. E eu vou começar, então, a aplicação pela raiz. Vou aplicar em toda a raiz. E depois vou ir puxando, então, para as pontas. E eu vou mostrando um pouco pra vocês. Que eu não estou na frente do espelho. Então, uma parte eu vou passar lá na frente do espelho. E aí E aí Isso aqui, por exemplo, que eu estou fazendo. É muito difícil você fazer sozinha. Mas é uma ideia pra você pedir. Num salão, né? Pra pessoa fazer pra você. Ó, eu vou pintar aqui aonde... Até onde vem o papel, ó. E eu vou pegar uns grampinhos pra prender lá em cima. Porque senão ele fica toda hora caindo. Aqui atrás eu já passei um pouco. Depois eu vou dar mais uma massageada geral, né? E aí E aí Se inscreva no canal 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 E pego outra E agora eu vou desfiar Aqui também mais um pouquinho E vou pegar só as pontinhas Aqui embaixo E pra variar eu tô sem papel Eu tô sem papel em casa hoje Daí eu tô aqui Pegando uns pedacinhos que eu encontrei ali Acabou de vez o papel Acabou de vez o papel Agora esse último pedacinho Eu vou ter que deixar aqui solto por cima E é isso Agora é sem se mexer uns minutos Pra clarear um pouco pelo menos Já Já tirei tudo aqui E esse tonalizante Dia light Da L'Oreal Ele é próprio Para tonalizar logo após mexer Você descoloriu? A primeira coisa que você deve usar É esse tonalizante light Tá? Depois pra manter em casa Aí sim você vai usar outro Então no caso eu vou usar a 901 Então ficou aqui na altura de um 9 Então agora eu vou preparar ele Com a emoção reveladora da mesma marca E vou passar só aqui Então onde eu descolori Pra depois pentear ele Pra não misturar esse tonalizante Com o restante do cabelo Tá? É só aqui mesmo Preparei Então agora eu vou passar aqui Acabei esquecendo de colocar luva Agora vai assim mesmo É rápido Mas o certo sempre é utilizar luvas Vou deixar agir 20 minutos E já voltamos Na hora de pentear Esse embaraço que você fez Se você foi ali embaraçou bem o cabelo Desfiou pra poder passar o produto Daí fica assim ó Fica tudo Agora nós temos que pentear É com muito carinho Começando pelas pontas E subindo levemente a escova Sem puxar o cabelo Quanto maior é o cabelo Mais complicado é de pentear Mas nós temos que seguir sempre com carinho Que dá tudo certo Música 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 Música